Sonho Realizado, como é seu nome? Valdemir Carvalho Olha a voz da mulher, Valdemir Carvalho Meu irmão, Valdemir Carvalho Valdemir, tudo com V, né? Tudo bem, Valdemir? Deus te abençoe A banda, conta um pouquinho do sonho realizado Como é que foi realizado esse sonho? Esse sonho veio através do meu pai Que Deus o tenha, né? Meu pai gostava muito de som Tocava nada, mas botava tambor E nós só olhando E vocês foram acompanhando o ritmo? Nós só acompanhando, aí teve um tempo meu irmão Papai, compra um teclado pra mim Meu filho, compra, não sabia nem ligar o teclado Ah, é igual a gente compra um carro que não sabe dirigir Como eu fiz Mas aí, foi indo e foi aprendendo E ele não cantava, só tocava E agora já toca, canta É, porque cantou, é bom, mas tem hora que... Quanto tempo vocês estão juntos? Na música? Porque são irmãos já... De uns 10 anos Então bora cantar? Bora Bora cantar pra esse povo que tá em casa? Bora Cheiro pra todas as mamães, né? Isso Mais uma grande atração No Conexão Cultural Caxias Porrozão Sonho realizado Bora assim, ó Eu tô com saudade Aquela pegazinha que tu tem Volta neném, volta neném Volta neném, volta neném Se não for assim, ó Eu tô com saudade Aquela pegazinha que tu tem Volta neném, volta... Puxa tecladista Sonho realizado Sonho realizado Pra você dançar Bora bebê Bora bebê Aquele beijo, só você que tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você Eu tô com saudade Daquela pegadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você, não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você, não vai ser Vai! Sonho realizado Chama na brasão Oh, Valdir e Zé Glados Chama, vai Só você Faz meu coração querer Já me envolvi com todos Mas não consigo te esquecer Aquele abraço, só você que tem Aquele beijo, só você que tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você, não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você, não vai ser Ninguém, papai Chama na brasão, Denis, Zé Glados Obrigado, meu Deus Obrigado por essa oportunidade Pense pra parar Rapaz, volta, bebê, volta, neném Essa música é o primeiro lugar Foi o primeiro lugar no Manhã 73 hoje De novo Olha aí São as mais pedidas no rádio Ela e o Carpinteiro Que bom O Carpinteiro não conta Vocês já fizeram a coreografia do Carpinteiro aí, vocês? Já Já, já Ela ali é boa Já colocaram no TikTok Lúcio Eu acho que o Jota Mota segue o TikTok também Obrigado, viu? Obrigado, que Deus te abençoe Obrigado, voz linda Obrigado, parceiro Que Deus te abençoe